Eu abro os céus em teu favor Não existem gigantes que fiquem de pé Faça o impossível acontecer Estou cuidando de você Quebro o arco, corta a lança, sou teu Deus Te protejo da fornalha, tu és meu Se preciso, mudo tudo de lugar Minha Palavra não mudará Sou o teu refúgio Aleluia Socorro bem presente Sou tua proteção Em meio à tribulação Segura em minhas mãos Sou o teu refúgio Socorro bem presente Eu sou tua provisão Eu abro os céus em teu favor Não existem gigantes que fiquem de pé Faça o impossível acontecer Estou cuidando de você Quebro o arco, corta a lança, sou teu Deus Te protejo da fornalha, tu és meu Se preciso, mudo tudo de lugar Minha Palavra não mudará Santo, 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 majestoso, digno, 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 glorioso, justo, poderoso, rei do teu Deus Santo, santo, majestoso, digno, digno, glorioso, justo, poderoso, rei do teu Deus O teu Deus Eu abro os céus em teu favor Eu abro os céus em teu favor Não existem gigantes que fiquem de pé Não existem gigantes que fiquem de pé Estou cuidando de você Estou cuidando de você Quebro o arco, corta a lança, sou teu Deus Te protejo da fornalha, tu és meu Se preciso, mudo tudo de lugar Minha Palavra não mudará Eu abro os céus em teu favor Não existem gigantes que fiquem de pé Não existem gigantes que fiquem de pé Faça o impossível acontecer Estou cuidando de você Quebro o arco, corta a lança, sou teu Deus Te protejo da fornalha, tu és meu Se preciso, mudo tudo de lugar Confie nele Que a Palavra dele jamais mudará Sobre a tua vida Recebe de Deus essa palavra Oh, aleluia Minha Palavra não mudará Minha Palavra não mudará